Fala Liga Records, meu nome é Léo Cassiano, não é o Lucas hoje, não é o Ernesto, não é o Dinheiro Preto. Eu tô aqui no meu estúdio, arroba Cleitinho Records no Instagram, assim, esse é o nome mesmo. Vejo review aqui de álbum que eu nem escutei ainda pra ver se eu vou escutar ou não, muito útil pra isso. E vou falar um pouquinho do álbum do Expedidor, do Super Nights. Ele é uma trilogia, né, ele é feito pra ser uma parada conceitual mesmo, assim, desde a capa tu vai ver que ele segue uma trilogia ali do Café Flaps, do Lunch Beats, e ele daí encerra tudo. Meu, ele não é uma parada, lógico, não é uma parada FM, assim, não é uma parada verso refrão, verso ponte, refrão e acabar a música, é, meu, são estruturas diferentes de músicas, assim, são, na maioria são músicas curtas, é, coisa de, acho que a maior música tem 2,50, nem isso, a maioria tem, tipo, um e pouco e tal. É um álbum de, deve dar uns 10, 15 minutos, então é jogo rápido. Ahn, meu, achei um defeito, assim, geral nele, assim, que a master tá muito baixa, eu acho que ele perdeu um pouquinho de volume, assim, principalmente em relação a outras coisas, né, a gente ouve muita música em playlist, então às vezes dá aquele, aquela sensação ali, meio ruim. Mas, enfim, cara, é, falar um pouquinho sobre as faixas, então. Ele abre com Kelly and the Kiss, saquei a referência. Então, tipo, logo de cara, meu, já entrega tudo, assim, o conceito do que vai ser a parada, porque, meu, o cara começa a cantar depois de 1 minuto e 20 de música. Então, tipo, não é realmente uma coisa mais usual, assim. Pode ser estranho pra algumas pessoas, de repente, sei lá. Me lembrou, é, aquelas paradas que o John Furchanti fazia, quando ele, logo que ele saiu do Red Hot, essa última vez ali. E, meu, o Furchanti é Deus pra mim, então já me ganhou ali, logo no que eu tive essa percepção aí. Meu, uma boa intro pro álbum, assim. E parece que o Lucas não escreveu uma letra, assim, antes de gravar. Ele vai, meio que, falando, declamando as coisas, assim. Nada é meu, tudo são memórias. Tem umas frases fodas aí, jogadas no meio. Não sei se aí foi escrita, hein. E acaba com uma explosão. Então, meu, só vantagens aí nesse fado. Cara, depois disso tem DJ Nobody, que aí sim, aí é a melhor do disco pra mim. É a música de botar no repeat, assim. Que também tem a parada, assim, do flow, sem flow, né. O cara tá meio falando, meio cantando. Cantando falado, falando cantado, sei lá. Meu, é tipo aquela parada que o cara faz na música do Gorilas lá, no Feel Good Inc, assim. Tá falando, parece com um megafone, assim. Tipo, essa vibe, assim. E, cara, é a melhor do disco, assim. Parece que ela veio, assim, numa vibe parecida com a da primeira, mas melhorou, assim. O geral, assim, do negócio. Só que aí vem a terceira faixa, vem Justa Causa. Pra mim, assim, pelo menos foi a minha menos favorita, assim. É, me lembrou umas coisas que eu não gosto muito, assim. Tipo, sei lá, Fresno. Quando o Lucas, ele canta mais cantado, não falado, rimado. Ele meio que vai pra esse lado, assim, né. Talvez inconscientemente. Acho que ele é um cara que gosta dessas paradas, tipo Fresno, sei lá. Um Umberlin, de repente. Eu achei que era o Ernesto cantando no meio da faixa. Mas aí, em off, eu falei com o Lucas pra perguntar e não falar merda. Mas, na verdade, era o Reni Souza, que também compôs a faixa com ele. Então, e eu gosto das transições, assim, de um modo geral que tem nesse álbum. E aqui não foi diferente. Apesar de eu não gostar da faixa inteira, eu gosto do rumo que ela toma. Sei lá se deu pra entender, se faz sentido, sei lá. Depois, a faixa quatro. Brazilian Funk. Aí, meu, virou Kevin e o Chris com Fresno, assim. Tipo, é uma parada, acho que meio que pra lembrar um 150 BPM, lo-fi, assim. Tem um clipe muito bala, por sinal. Que o Lucas se mostra um exímio dançarino. Recomendo muito vocês darem uma chegadinha no canal do Expedidor e conferir esse clipe. Porque ele deixa a música melhor, assim. Strictly Type Beat, que aí fecha tudo. Eu acho um baita final, também. Eu gosto do jeito que termina ali. E mesmo que eu não goste de alguns momentos, assim, de algumas faixas. Eu gosto da maneira que as coisas estão postas, assim. É, parece que... Até quando tá meio jogado, assim, não é por acaso. É porque é pra tá daquele jeito, sei lá. Ah, meu salvo na playlist. É, eu gostei muito de três músicas aqui, então... Eu vou ser chapa branca aqui e salvar na playlist. É... E é isso, cara. Agradecer aí, mais uma vez, o pessoal do canal. E é isso.